It's a queen, para ti, a tubaço, oh A Christmas photos, a feminina usar Semana acompanha fina, tá atrás Oh, 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 oh Tu baila, oh, 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 oh Kaya kung hindi kayo na daw, sa mamin Christmas solo Pag-i na ang certain Monday, mara-lahat, pag-i na oh, yeah Keep your hands up, keep your hands up A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL